Bom dia meus amores! Começando mais um vlog aqui no canal que vocês estão amando conferir, eu tô amando compartilhar E hoje o dia é muito, muito especial Na verdade cada vlog tem esse momento especial, mas é que hoje chegamos móveis no quarto da Larissa E eu tô como? Animada Então se você gosta de vlogs e tá ansiosa, ansiosa pra conferir esses, assim como eu estou pra filmar tudinho do dia de hoje Não esquece do like aqui pra mim, se inscreve no canal se você é novo E nesse vlog eu quero 20 mil likes, eu vou aumentar um pouquinho a meta, porque a gente tá batendo nos outros vlogs Eu tô muito feliz que vocês estão gostando Agora sim, bora conferir esse vídeo, esse dia aí, tô animada, bora lá Enquanto o pessoal da Atrativa não chega, vamos fazer o quê? Lavar a louça que era pra termos lavado ontem Ai meu Deus, por que que eu não lavei ontem? Todo dia de manhã eu me arrependo quando eu acordo e tenho louça pra lavar Quando tem mais louça do que você estava pensando É isso que acontece, gente, essa tapilha Mas ainda não acabou não, tem fogão Pra limpar que tá suzismundo e tem bancada Mas vamos lá que estamos quase Devidamente maquiada, falta só limpar esses borradinhos de rima aqui Com os afazeres domésticos finalizados Ai gente, que emoção, né? Esperando os móveis que eu acho que acabaram de chegar O Fábio foi lá na frente e fez se eram os rapazes da Atrativa E eu tô surtando, gente Dá pra ver? Que nem minha voz sai de tanta ansiedade que eu tô Gente, como que pode? Como que pode, mamãezinhos? Vocês são assim também? Ansiosas? Para tudo que possa acontecer com a sua filha, com o seu filho Tudo que envolva eles Conta aqui pra mim, pelo amor de Deus Porque eu não devo ser a única louca Ih, as coisinhas já estão chegando O papai tá ajudando aí Porque ele não se contenta em não ajudar Incrível, gente Já estão colocando algumas coisinhas aqui Tem algumas coisinhas aqui fora Ai meu Deus Que emoção Enquanto o pessoal trabalha lá, né? Montando os nossos móveis Eu trabalho aqui no computador Ai, e esperar o quartinho dela ficar pronto Os móveis montados, gente E assim, quando você olha no desenho do projeto Enfim, né? Dos móveis ali, a foto Você acha bonito Mas quando você vê os móveis ali E quando você tem noção de como vai ficar Meu Deus É surreal Assim, é Estou nas nuvens, minha filhinha Ai meu Deus do céu E o que eu mais fico pensando É o que ela vai achar Quando ela ver o quarto Quando ela entender E eu já fico imaginando A gente chegando na maternidade com ela Apresentando a casa O quarto dela Os meus cachorrinhos E... Ai, filha Daqui a pouco você tá aqui com a gente Meu Deus Muito obrigada Vamos! Morena Jogando A carinha dele Oh meu Deus Venha! Venha cá! Venha! Enquanto o pessoal termina de montar os móveis lá Gente, que tá quase no fim Falta só o berço agora E tá ficando tudo tão lindo Ai meu Deus Eu quero compartilhar umas comprinhas que eu fiz pra mim Pra eu usar no pós-parto, na maternidade Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tem uma feira de gestante aqui em Curitiba Que acontece de 3 em 3 meses, se eu não me engano E foi lá que eu comprei essas coisinhas Então eu quis aproveitar já Mas também não quis comprar a mais Por medo de comprar exagerado De ficar sobrando, não sei Então olha só Eu comprei esse pijaminha curto Baby doll Não sei certinho o nome De shortinhos, assim ó E o mais legal é que a blusinha dele é regatinha assim ó E dá pra amamentar Porque você solta uma alça E ele tem o espaço certinho aqui ó Pro seio pra você poder amamentar Então ele é uma camisola Um baby dollzinho de amamentação Então eu achei muito legal por conta disso Porque eu acho que vai me ajudar muito Tanto na maternidade Quanto no pós-parto Né, porque se Deus quiser Vou amamentar muito essa criança aí E comprei também uma camisola Compridinha Olha que estampa linda, gente Achei um amor No mesmo esquema Que a parte de cima é regatinha assim ó E ela solta uma das alças Pra dar espaço para o seio Pra amamentar Vou comprar só mais um pijaminha pro frio Porque provavelmente quando eu for pra maternidade Pra ter a Larissa vai estar frio Vai ser setembro, agosto Ali nesse meio tempo E comprei também dois sutiãs de amamentação E eu prezei muito pelo conforto Eu comprei esse aqui Pretinho de bolinhas Mais bonitinho assim E é um sutiã normal A gente tira aqui Olha só As tetas ficam de fora Pra tu dar o TT pra sua criança E comprei esse aqui pretinho também Mesmo esquema E optei por preto Porque é uma cor neutra assim Que não aparece mancha nem nada E comprei ele sem bojo Sem nada assim que me incomode Não sei se amamentando Vocês vão ficar mais pesados E eu quero um sutiã com bojo Não sei ainda Vamos ver como será Mas eu comprei esses dois Mais confortáveis aqui Porque eu acho que é o que eu vou usar muito Agora mamães Me ajudem por favor Porque eu sou perdida O que mais que eu preciso No pós-parto O que mais que eu preciso Pra maternidade É alguma coisa assim Pra mim mesmo Nessa fase aí Que eu vou estar Dedicando meu tempo 100% a minha filhinha Então me ajudem Porque eu tô começando A ver esse tipo de coisa Eu sei que é cedo Eu sei que eu ainda estou Entrando no sexto mês Entrei no sexto mês agora Estou de 22 semanas Mas eu gosto de deixar tudo adiantado Então se você puder me ajudar Mamãezinhas Compartilhem aqui A experiência de vocês O que vocês usaram muito Nessa fase E por muito tempo Então eu fico aguardando A ajuda de vocês Porque além de eu dar dica Gente Eu também gosto de receber Que a gente troca informação E somos amigas Não é mesmo? O pessoal da Atrativa Acabou de ir embora E vocês estão preparados Pra ver O resultado do quartinho Com os móveis prontos Ai porque meu coração Meu coração não aguenta Gente Meu coração vai estar aqui Tá até popitane Deixa eu mostrar pra vocês Um Dois Três E Tanã Bem-vindos ao quarto Da Larissa Gente Olha só a visão da entrada Essa daqui Ali nós temos O guarda-roupa Magnífico A cômoda E o berço Com o trocador Gente Que coisa mais linda Inclusive Se você se interessou Por algum dos móveis Que eu mostrei aqui O berço Guarda-roupa A cômoda Eu vou deixar aqui No bloco de informações O link De onde vocês encontram Que é lá Da parcerona Do canal Que é a Atrativa Que é uma loja Incrível Que tem parceria Aqui com o canal Que se você não viu O tour pela sala de jantar E o tour pela penteadeira Perdeu Porque os móveis São de lá E são lindos Lindos Eu vou deixar o link Dos vídeos aqui embaixo No bloco de informações Também E com o quarto da Larissa Não seria diferente Já que eu amei A qualidade dos móveis O atendimento Da Atrativa Lá do pessoal Então todos os móveis Vocês encontram lá E tem cupom de desconto Pra você comprar Tanto peça por peça Tanto só o guarda-roupa Só a cômoda O berço Enfim Quanto pra comprar O quartinho todo O jogo completo Que é quarto da Larissa Pra 7% de desconto Na sua compra E muito, muito, muito Obrigada pessoal da Atrativa Eu amei Ficou tudo muito lindo Muito lindo Mesmo assim de coração Ah, e lembrando Eles entregam pra todo o Brasil E aqui pra Curitiba O frete é gratuito E eles montam aqui pra Curitiba Também Por um valorzinho assim Mínimo, gente Mas vale muito a pena O pessoal vem Monta É super rápido Super cuidadosos É, gente Já virou até amigo Do pessoal Que tá vindo montar Sempre aqui Porque o atendimento É realmente incrível Então fica a dica aí Ah, e aí a gente Trouxe tudo que faltava Pro quarto dela Que são em caixa Sacolas, sacolas Sacolas de roupa De bugigã Enfim Das coisas que tem que organizar Aqui nos armários Na cômoda Mas entrar nesse quarto Gente, assim É surreal A sensação De saber que logo Ela tá aqui comigo De que tá tudo Se ajeitando pra ela Porque o meu maior medo Era não dar tempo De fazer as coisas De faltar alguma coisa De não Enfim Não dar conta Mas graças a Deus Tá tudo se ajeitando Tá tudo nos conformes Estamos até adiantadas Né, filha? Ainda tem uns quatro meses aí Pra você chegar ainda Mas Entrar aqui E ver que tá Ai Inexplicável, gente Inexplicável Eu espero que vocês Estejam conseguindo sentir Essa emoção Esse amor Esse carinho Essa ansiedade Pra sua chegada, minha filha Espero que vocês aí Do outro lado da telinha Que eu esteja conseguindo Transmitir essa emoção Esses sentimentos Que não tem palavras Pra descrever Não tem palavras Entrar nesse quarto E ver as coisinhas dela Tudo se encaminhando E saber que logo Ela vai estar aqui Que logo ela vai chegar comigo Nos meus braços Da maternidade Eu vou apresentar O quartinho dela Eu vou apresentar A casa pra ela Enfim É Mágico assim É surreal E é isso Não quero chorar Não quero me emocionar Todo vlog que eu falo dela Eu choro Gente, o que que tá acontecendo Com essa pessoa aqui? E é isso Um beijo grande Fiquem com Deus Não esqueçam de clicar no like Aqui nesse vídeo Pra gente bater a meta De 20 mil likes Se inscrevam no canal Se vocês são novos Por aqui E é isso Um beijo grande Fiquem com Deus E até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau